Obrigado, tá certo. Tá aí o Vadão, técnico da Ponte Preta, e nós vamos correr ali pra conversar com o Ferrugem. Lateral direito da ponte, que tem uma bela história, né, o Ferrugem. Realmente, depois de tanto tempo que ele ficou machucado, com uma grave lesão que ele sofreu, agora tá aí comemorando a vitória. Vamos ouvir o Ferrugem. A vitória é hoje, mas ainda não acabou o campeonato, a gente tem que buscar ainda essa classificação. Agora, o Ferrugem, você tava falando até um pouco emocionado, né, porque, poxa vida, quanto tempo você ficou parado, amigo? Fiquei seis meses, aí pra mim voltar a jogar mesmo, nove meses pra voltar a jogar. Voltei no final do ano passado, joguei, joguei bem, mas a gente não tinha uma sequência. Agora a gente tá tendo uma sequência de jogos, e graças a Deus estamos saindo bem, e pra ajudar a Ponte Preta aí, pra busca da classificação. Quando você tem uma lesão grave, como foi a sua, é claro que passa um monte de coisa pela sua cabeça, né, Ferrugem. Então, imagino que o sabor seja ainda mais especial. Sim, sim, porque não foi só eu que sofri, né, teve pessoas por trás da minha família, minha esposa, meus filhos. Eles sofreram junto comigo, né, a torcida da Ponte Preta, sofreram todo mundo junto. Então, é uma emoção grande, isso não é só pra mim e pra minha família. Pra todos os torcedores que vieram aqui no estádio, que estão assistindo um jogo na televisão, isso representa o símbolo de todos. É a volta por cima do Ferrugem aí, é daqui pra voos maiores a partir de agora? Com certeza, a gente sempre quer mais. Hoje foi apenas o início, né, começamos ganhando um excelente jogo hoje, mas foi o início, o início de um voo, da decolagem aí, pra gente sempre almejar algo a mais. Valeu, obrigado. Tá certo aí a história do Ferrugem, lateral direito da Ponte Preta, ainda jovem, se recuperou de uma grave lesão e hoje decidiu a parada aqui contra o Corinthians. Milton Neves. Ei, seu mineiro André Galvão, lá de Alterosa e de Cambuí também. Olha, meu caro neto, doutor Osmar, calma, doutor Osmar, eu trouxe meu estetoscópio aqui hoje, hein. A minha médica lá do Ciro Libanês, a doutora Solange, me emprestou um, eu vou dar uma examinada no seu coração aí. Mas olha, o Corinthians está numa draga danada. Eu quero ver o que que Neto vai falar. Que o Corinthians, é isso que o Corinthians, é aquilo que eu não aguento mais corintianismo esse cara. O jornalista tem que ser imparcial como eu. Doutor Osmar e o Neto, Corinthians, 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 ninguém aguenta mais, entendeu? Não pode torcer pra ninguém, não. Eu sou imparcial. E parabéns ao papão da Curuzu que está fazendo 100 anos hoje lá em Belém, onde nasceu Jesus. E já já tudo do Palmeiras. Os jogadores do Corinthians não falaram, mas o Valdívia deu uma longa entrevista e detonando muita gente. Ou comemorando. O Lúcio também vai participar. É só aguardar. Vamos então a bons momentos do jogo. Vamos abrir aí no blog, no terceirotempo.com.br. Tamo no all, no ball, no band.com.br. Zé Ferreira Neto. Boa noite. Boa noite. Que prazer ver. Prazer é meu. Vamos lá, por favor. O que que está acontecendo com o Corinthians? Quiseram esganar o guerreiro? Primeiro, a minha opinião, que já é definida isso, acho que esses jogadores não têm que ser culpados pela derrota. Também a gente não pode tirar os méritos da equipe da Ponte Preta, que conseguiu vencer, fez o primeiro gol logo no começo, com o erro de marcação do Gil, todo mundo chegando atrasado, o Ender lá dentro do gol, não é ali que ele deveria estar, e o Alemão fez o gol. Segundo gol, quase a mesma coisa do Ferrugem, um golaço do Ferrugem, um erro do Gil de novo. Dá pra perceber que o nível de adrenalina e de responsabilidade desses jogadores é tão grande que o Gil e o Paulo André foram expulsos. Num jogo não tão difícil quanto foi. Agora, quem perdeu esse jogo pra mim foram as 200 pessoas que invadiram o CT. Foi o cara que estava lá em Oruro, que todo mundo pediu pra soltar, e ele agrediu o doutor Joaquim Grava. Chegar e agredir o doutor Joaquim Grava é uma calamidade por aquilo que ele representa pro Corinthians. Só que aí a gente não pode tirar também os méritos da Ponte Preta. O jogo, a ponte foi melhor, foi superior. Mas o que essas 200 pessoas que roubaram telefone, roubaram comida, quebraram um monte de coisa, e aí eu enxergo o policial conversando com o chefe dos caras que fizeram isso, e também com o Mano Menezes. Não! Se você invadiu uma propriedade particular, você tem que ser preso, você tem que ser algemado. E esses jogadores que estão aí, a maioria foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Recopa. Jogar mal. Todo mundo tem direito. Nenhum desses jogadores que estavam aí dentro do campo até agora, deixou de correr. Mas a pressão psicológica em cima deles, o medo em cima deles, e pegar na garganta do guerreiro, que o cara que fez um dos gols mais importantes da história, num clube tão grandioso como o do Corinthians, como é que você acha que esses jogadores podem ser criticados hoje? Eles não podem ser criticados. Não pode. A gente tem que elogiar a Ponte Preta. E outra coisa, pra passar pra você e pro doutor Osmar, um absurdo, esse país aqui, e as pessoas que estavam lá, aí da invasão, ninguém ser preso. Nenhuma pessoa falgemada, ninguém foi pro camburão, ninguém foi preso. Ah lá, ah lá. Ninguém foi preso. E aí, o guerreiro que dá carrinho, que fez os dois gols mais importantes, o doutor Joaquim Grava, que é um dos maiores médicos desse país, uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida como atleta.